Que o Senhor mandaria seus anjos ao nosso respeito quando cremos no poder de Deus Então eu atendi que o anjo do Senhor vai ser dispensado para trazer a tua bênção, quem sabe hoje Quem prestou atenção neste corinho? O segredo nesta noite aqui vai ser o teu glorificar A tua bênção hoje, querido, pra você receber o irmão do Senhor Vai ser de você dar glória, de você levantar a mão De você glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso Porque o anjo do Senhor está neste lugar Dona Pachoni, minha velha Mastelha Aleluia O Senhor está presente onde tem dois ou três reunidos no nome dele E se nós estamos aqui para glorificar a ele Se nós estamos aqui para receber dele Se nós estamos aqui nesta noite, aleluia, para glorificar Vai me dizer no nome do Senhor, tudo é para ele Então joga a mão pra cima e glorifica Aleluia Vamos louvar o Senhor, solta aí, Mateus Aleluia O fogo de Deus vai descer sobre a tua vida, irmão Deus vai te renovar Aleluia As tuas forças serão renovadas como águia aqui nesta noite Mas se ligue no trono de Deus Porque Jesus está aqui neste lugar Aleluia Aleluia Sinto que a glória de Deus inundou este lugar Se você também sente, comece agora a glorificar Ouço línguas estranhas e posso sentir Sabe o que? A presença do mestre que está passando aqui perto de mim Ele briga com a luz O seu olhar destrói muralhas aqui nesta noite Aleluia Eu creio O seu nome é Jesus O homem das mãos perfuradas É o todo poderoso Continuar de novo Com a doente Glória Deus já se desceu Vem do lado Ainda o bem de flor E fica parece E faz respostos de poder Deus Diz o carro O preço É bom Rejeitar A imagem Estou aqui De novo Pra isso É que Ele briga com a mão É o aquele Atriba Receba a vitória Olha ele aí Receba a mão Olha ele aí O nome da unção Está subindo um pouco Neste lugar Abre a boca e comece a colimitar Olha ele aí Receba a mão Olha ele aí O nome da unção Está subindo um pouco Neste lugar Abre a boca e comece a colimitar 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 Oh, maravilha! Tem que olhar em ninguém com o amor Não é quem assista Receba! 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 Olha ele aí, o novo balcão Está chovendo fogo neste lugar A tempo que mata a cara, mata a cara Olha ele aí, receba! Olha ele aí, o novo balcão Está chovendo fogo neste lugar A tempo que começa a glorificar Olha ele aí, receba! Olha ele aí, receba! Oh, aleluia! Abre a boca! Abre a boca! Olha ele aí, recebe mão! Olha ele aí, recebe mão! Olha ele aí, recebe mão! Oh, aleluia! Aleluia! Está chovendo fogo neste lugar Está chovendo fogo neste lugar Vem nadando no chão! Você vai me enxergar! Você vai me enxergar! Vem nadando no chão! Não receba! Ainda não, não se não receba! Você vai me enxergar! Vem nadando em fogo nascer! Vem nadando no chão! Vem nadando no chão! Vem nadando no chão! Vem nadando no chão! Vem nadando no chão!